Então eu selecionei cinco perguntas que eu achei essenciais para colocar nesse vídeo e eu vou responder elas para vocês e vou falar também as pessoas que mandaram para mim e eu já vou pedir muito obrigado por vocês terem comentado e para me ajudar, está ajudando muito e quem quiser comentar nesse vídeo pode comentar que eu vou fazer um vídeo resposta respondendo tudo, beleza? Primeira pergunta que vai aparecer aqui na tela porque agora a gente sabe editar mais ou menos é onde adquirir um sagui, então gente eu já falei no outro vídeo que hoje em dia tem um bocado de criador aí de sagui, tem os pet shops, só que gente por favor comprem em um lugar legalizado porque você perder o seu bicho é muito ruim Imagina você compra o bicho, tudo bem, tem gente que quer pagar igual um amigo meu do Youtube, diz ele que pagou 20 reais na sagui dele, que ele deve estar assistindo esse vídeo agora E eu não recomendo gente, porque você vai comprar um bicho de uma feira, você vai perder, simplesmente é um bicho que você pega tanto amor que sei lá, você pode até ficar doente, porque hoje em dia se eu perder a minha, um exemplo, se ela fugir alguma coisa assim, vou ficar muito mal gente Ela faz parte da minha família, todo mundo da minha família tem ela como um membro da família, porque ela é um membro da família Próxima pergunta Agora a pergunta do vídeo gente A pergunta que eu busquei assim, sabe, muito tempo da minha vida tentando encontrar aqui no Youtube É, quanto custa um macaco sagui? Por que que ninguém fala? Me explica agora você aqui Por que que ninguém fala pra mim? Quanto custa um macaco sagui, gente? Enfim No meu trajeto aí, né, até comprar a Samy Eu pesquisei muito sobre Quanto custa um macaco sagui, como que é pra ter um macaco sagui e tal E só que não tinha ninguém explicando aqui no Youtube Por isso até que veio a ideia do canal Porque, tipo assim, eu queria falar, entendeu? Porque eu sei que tem muitas pessoas que tem dúvida E acha que hoje em dia um macaco sagui é milhões de reais, entendeu? E não é, gente Um macaco sagui Em criadouros Criadouros são sempre mais baratos, né? Mas são a mesma procedência É, chega-se de 3 a 6 mil reais Pelo que eu andei pesquisando em muito tempo Foi esse o valor que eu encontrei É, se você for ver, tem cachorros que custam 5 mil reais, 6 mil reais, né? Então, se você quer ter um animal silvestre Além, né, de você ter condições de gastar com veterinário, comida, ambiente Né, é um bom preço Vamos lá, próxima pergunta Respondendo a pergunta da Kim O que precisa para ter um sagui em casa? Gente Então, tipo um enxoval, ela quis dizer Só que não precisa muito de um enxoval em si para ter um sagui O que eles gostam muito é de ursinhos de pelúcia Brinquedinhos para destruir e tal, né? E a Samy gosta muito Se você for investir Para o seu macaco sagui Invista em um viveiro grande Com troncos Com muitos brinquedos Cordas Eles gostam disso, gente Próxima pergunta A urina deles fede, Micaela Meu Deus Meu Deus Gente, fede não Ela nem faz tiro de casa quase Fica mamãe pela rua Só vem em casa para comer Para dormir Dormir soninho de tarde Ela só quer mamão, né? Você fala mamão para ela Dorme na mão Mas ela gosta mesmo de ficar andando por aí Não perde a cerola Essa é a vida do macaco Sinceramente, no fundo do meu coração Se você for comprar um macaco Para deixar numa colheira Para deixar numa gaiola Para deixar num viveiro sujo Entendeu? Com comidas ruins Não compra, gente Não compra Não compra nem aquele cachorrinho Não pegue o cachorro da doação Se você não vai cuidar do cachorro Então, última pergunta É quanto eu gasto, assim, mais ou menos por mês Para manter o sarguinho Então, gente O gasto maior em rasas Assim, são com as frutas Porque eles comem muita fruta E a gente tem vários animais, né? Mas a única coisa que pesa mesmo Para você ter um sarguinho É você pagar ou encontrar Um veterinário Que manja só na Silvestre Entendeu? Que nem o doutor Marcelo, né? Doutor, já está assistindo o meu bicho Que cuida dos meus bichos Com muito amor e carinho Um beijo, doutor Marcelo Obrigada por isso E, gente É isso aí Muito obrigada Por vocês estarem assistindo o meu vídeo E comentando Que eu estou adorando E eu tenho vários vídeos Para fazer para vocês Ah! Vou mostrar a casinha Onde a Samy dorme Que teve pergunta também Onde ela dormia Vamos lá, gente Vou mostrar Então Logo aqui, ó Entrando no Saindo do viveiro Já entrando no meu quarto Tem esse Balanço Que é onde Ela dorme A noite inteira É igual um anjinho Vou mostrar para vocês De perto